Oi meus amores, eu estou aqui novamente para mostrar para vocês 5 coisinhas que eu não vivo sem são coisas baratas que a gente encontra em qualquer supermercado por aí mas assim, coisas que eu acabei me acostumando e que eu não vivo sem coisas úteis do dia a dia, coisas baratas e eu vou mostrar um ou dois itens de cada gente são só cinco e eu vou roubar um pouquinho, vou mostrar, vai ter itens que eu vou mostrar dois de cada esse daqui são discos de algodão, são aqueles disquinhos de algodão assim, gente, super baratinho eu comprei esse daqui por R$4,99, eu uso de várias marcas, essa linha é 4, foi a que eu encontrei a mais baratinha, foi R$4,99, eu comprei nas americanas e eu não vivo sem esse daqui, gente isso daqui é muito útil para tirar a maquiagem, para tirar a maquiagem do olho, tirar o esmalte da unha passar creme no meu rosto, isso aqui é muito útil, tem mil e um utilidades e ele é 100% algodão, dessa linha é 4, aqui tem 100 unidades, eu só paguei R$85, então eu paguei R$4,99 por esse daqui outro item é essa escovinha aqui, essa escovinha é da, eu não lembro mais que marca, ela já está velhinha, gente, porque esse daqui eu uso horrores para esfregar meu rosto, né, eu uso com sabonete líquido, eu não tenho aquela escovinha elétrica ela, um preço muito caro aqui no Brasil, gente, só se comprar em site do Japão, da China, mas eu ainda não me arrisquei ela é muito boa, ah, ela é da Rica, da marca Rica, não tem mais o nomezinho aqui, mas ela foi R$6,99 na farmácia que eu encontrei ela ela é bem baratinha e ela é muito útil, muito útil mesmo, você tira o seu maquiagem com demaquilante mesmo depois que você passa ela, claro que você não esfrega com força, você esfrega com a mão suave, gostosa e ela deixa o rosto bem limpinho, bem limpinho mesmo outro item, gente, é isso daqui são os organizadores, deixa eu pegar o outro aqui, ó eu tenho assim, esse maior eu só gosto desse organizador, eu queria todos de acrílico meus organizadores, mas eu acabei não encontrando do que eu queria e eu comprei assim, de plástico transparente, isso daqui, gente, é uma vasilha de plástico eu procurei muito, tenho assim, tenho assim, tenho maior eu procurei bastante e não encontrei assim, o organizador mesmo, e eu comprei assim eu boto, aqui são as coisas, são meus cílios, cola de cílios, primer eu coloco assim, ó, fica tudo organizado eu sou a luta dos organizadores, como vocês podem ver esse daqui já tá bem cheio eu tenho esse outro com os esmaltes eu tenho mais um aqui atrás de mim, que é com minhas paletas tá vendo como é, gente? eu tento comprar só os organizadores de de acrílico, mas eu infelizmente ainda não encontrei todos de acrílico esse daqui também é um organizador e na verdade esse daqui é um porta chaves mas pra organizar minhas coisas, aqui tem um furinho aqui vem um porta chaves e o fundo disso daqui é um... umas chaleirinhas, xícaras aí eu acabei colando isso daqui isso aqui é um papel, qualquer papel que você tiver cola e aqui eu coloco minhas correntes minhas correntes, minhas colares fica todos organizados não fica bagunçado não fica nada fora do lugar não fica tudo assim da nó isso daqui é maravilhoso isso daqui é um dos organizadores o outro item esse já é o quarto item esse item aqui é muito importante pra mim eu não vivo sem, isso daqui faz parte da minha bolsa do meu dia a dia eu não saio de casa sem isso daqui são aquelas creme hidratante pras mãos esse daqui é um da Natura mas eu já usei de várias marcas no momento eu estou usando esse esse é o flor d'água da Natura ele é de 40 gramas gente, eu adoro esses de 40 gramas porque eles são leves eles são portáteis leva na bolsa numa bolsa de mão em qualquer leva numa necessaire ele cabe em qualquer lugar tem um no carro tem um na minha bolsa eu tenho vários desses que eu fico perdido por aí sempre quando eu preciso eu encontro um em algum lugar e sem contar que eles são muito cheirosinhos hidratam muito bem as mãos da gente outro item que eu não vivo sem são as necessaires eu trouxe aqui uma maior e uma menor só para demonstrar são essas necessaires quando eu viajo minha bolsa se torna uma necessaire ele vai cheias eu coloco uma eu coloco maquiagem na outra eu coloco escova na outra eu coloco pronto secador assim eu não vivo sem isso daqui é muito útil essas bolsinhas muito muito útil mesmo para você que quer colocar para não ficar nada espalhado na bolsa não ficar nada fora do lugar é perfeito perfeito gente as necessaires eu tenho transparentes eu tenho assim eu estou mais nessa onda do lilay assim nessa onda do laranja eu tenho essas tem umas laranjinhas umas vermelhas umas lilays então é isso gente eu espero que vocês tenham gostado no vídeo se vocês gostaram não se esqueça de deixar um joinha e bye bye